Na chegada ao ginásio de esportes Verdão, o governador do estado foi recepcionado pelo deputado federal Marlos Sampaio do PMDB e pelo deputado estadual Evaldo Gomes do PTC. Em seguida, o chefe do poder executivo estadual participou da vistoria técnica ao ginásio de Seu Mendes Arcoverde, que passa por reformas de ampliação e reestruturação em diversos locais. Assim como aconteceu na última visita técnica nesta com a presença do governador do estado, todos enfatizaram a importância do Verdão ficar pronto para competições até o final deste ano. A previsão que a gente está dando é para novembro e com essa visita do governador é ótimo que há uma agilidade por parte até da construtora. Ela vê mais confiança, se sente mais confiante na questão de liberação. Os recursos são de aproximadamente 6 milhões de reais, numa parceria entre o governo do estado e emenda parlamentar da Câmara Federal, de autoria do deputado Marlos Sampaio. Desta vez não é apenas uma pequena reforma, uma pequena emenda. É uma obra de impacto que vai alavancar o esporte piauense. E nada mais melhor do que o próprio governador Zé Filho ver com os próprios olhos, se motivar, se entusiasmar, como ele já vem se entusiasmando com o esporte piauense, entregarmos o mais rápido possível essa importante obra para o esporte piauense. Para você ter uma ideia, há mais de 10 anos um governador do Piauí não vem ao Verdão. E ainda mais nessa importância do momento, com a obra em andamento, é importante o governador analisar e autorizar que essa obra ande rápido para que a gente possa entregar, quem sabe, até o final do ano, num belo presente de Natal para os terezinenses e os piauenses em geral. Engenheiros, construtores, trabalhadores, desportistas. Uma luta de todos que pretendem uma estrutura moderna para a prática de esportes e que tem o apoio da Assembleia Legislativa Piauíense e da Câmara Municipal de Teresina. Há muito tempo a população pede e reclama pela recuperação do Verdão. É um espaço importantíssimo para a prática do esporte, inclusive para receber atrações nacionais. E eu acho que a medida do governador é, evidentemente, uma luta do deputado federal Marlos Sampaio para que essa obra agora, de fato, possa sair da teoria e ir para a prática. Nós, como defensores do esporte, também apoiamos essa iniciativa, sempre torcendo para que as obras sejam aceleradas, para que a gente chegue o mais rápido possível com o Verdão sendo inaugurado com um grande jogo. No final da visita técnica, o governador Moraes Souza Filho destacou essa ação administrativa para o esporte piauiense. Tivemos a emenda do deputado Marlos e estamos trabalhando para que até o final do ano a gente possa entregar mais essa praça de esporte aqui para Teresina.